Galerinha, vamos lá, mais uma prova de pagamento do airdrop, então vou mostrar o vídeo bem rápido Galera, só pra lembrar, eu não recebo todos os airdrops aqui, todos os airdrops que eu recebo Eu sempre passo pra vocês a prova de pagamento, beleza? Não estou escondendo nada de vocês, tá bom? Então vamos lá, mais uma prova de pagamento, então não sei se vocês viram esse airdrop Tá aqui ó, vou ver um pouquinho mais embaixo, tá aqui o airdropzinho Já terminou o airdrop, só pra falar logo, tá bom? Foi esse airdrop aqui da 9D do jogo E já terminou, vou apertar aqui na minha metamask, onde eu recebi o airdrop na rede BAP20 E vou mostrar aqui ó, aqui e tal, aqui ó, carteira airdrop NFT Aperta aqui, blockchain E aqui vou ver aqui esse airdrop que eu recebi aqui na BSCSCAN como registrado que eu recebi Eu mostrei pra vocês num vídeo atrás, não sei se vocês viram sobre esse airdrop aqui ó, box Tá vendo? Box, 7 dias atrás Eu recebi, mostrei pra vocês e hoje eu achei qual foi o NFT, qual foi o jogo que pagou Bom, então foi esse jogo aqui só pra mostrar pra vocês, cadê esse aqui ó Foi a 9D NFT, não sei se vocês lembram, tem 82K aqui de seguidores e é um jogo bem legal, tá bom? É, vou tá deixando, é claro, o Twitter deles na descrição do vídeo E se você receber, eu coloco aqui nos comentários se você recebeu também esse airdrop É, vou tá mostrando aqui ó, dentro do jogo, cadê? Aqui, dentro do jogo, tô aqui no mercado NFT E eu tava vendo aqui galera, é o seguinte, o preço dessa caixa, eu ganhei aqui ó, deixa eu botar aqui ó, inventário Botei aqui inventário, já quando é que tem minha carteira, é claro né, só vem aqui ó, em carteira Aí vai conectar automaticamente, aí só vai autorizar né E aqui eu ganhei essa caixa box, essa caixa box aqui é a comum, level 1, certo? Level 1 Aqui ó, é, caixa de materiais, tá bom? Tá aqui uma caixa de materiais e eu posso vender essa caixa aqui no mercado Aqui ó, eu venho aqui, mercado É, até agora eu encontrei aqui ó, preço mais alto Eu encontrei essa caixa aqui, o cara tava vendendo a 10 mil 10 mil tokens, tá muito caro O mínimo, o preço mínimo que eu achei é 2 mil, né, 2 mil tokens Esse aqui tá vendendo a 15 mil tokens, tá vendo? Muito caro O preço mínimo, como eu falei, eu consegui achar a 2 mil tokens, tá bom? E 2 mil tokens aqui na 9D, certo? Na CoinMash Capital, que você pode vender na página 2 mil tokens, exatamente, coloquei aqui 2 mil tokens, certo? Dá 54 dólares e 55 centavos Se eu conseguir vender a 2 mil tokens, eu vou conseguir esse valor exatamente aqui Certo? Mas eu vou, vou tá colocando pelo menos aqui ó É, 1500 tokens Que dá 40 dólares, pra mim tá bom, de boa Então eu vou botar a venda aqui, é, essa caixa aqui nesse mercado, tá bom? Mas esse vídeo é pronto Continuando aqui, eu tive que parar por causa de um som Acho que se não sei, não sei se você viu um zumbido assim no final do vídeo Mas tá aqui, é, eu vou, só pra falar, pra mostrar pra vocês Quase gaguejei aqui Mostrar pra vocês que eu posso vender essa caixa, certo? Eu vim aqui em inventário, bora ver se eu consigo vender essa caixa Certo? Primeiramente, bora ver Aqui, é, desbloquear Desbloquear o que? Abrir ela, certo? Vai vir algum item e tal Nela, não quero, não quero, porque tô ligado Se vir algum item, ela é leve um Se vir algum item ruim Aí vai ficar mais Vai ficar ruim mesmo aí Pra vender Eu vim aqui vender Bora ver aqui, botar o preço Vou botar 1500 tokens, né? Vou botar 1500 tokens Vou botar 1800 1800 tokens Pronto, 1800 tokens Que vai dar Pronto, vai dar 49 ponto pouco dólares Beleza? É, se eu conseguir vender Vamos lá, aperta aqui, bora ver se Bora ver, bota aqui 1800 tokens Aperta aqui, confirmar Bora ver se eu pago Acho que vou pagar uma taxinha de BNB, né? Pra poder vender Bora ver aqui Pronto, sim, eu vou pagar uma taxinha bem legal 0,00113 Eu aperto aqui, confirmar E vou colocar a vida no mercado aqui Pra vender, beleza? Se eu conseguir vender Eu vou mostrar pra vocês aqui Fazer um vídeo bem legal Só pra mostrar pra vocês aqui É, sobre essa caixa, beleza? Deixa eu só confirmar aqui Pra mostrar pra vocês Pronto, tá aqui, ó Transação bem sucedida, ó Transação bem sucedida, beleza? Já levou, já gerou o cash, já, tal Deixa eu apertar aqui Pronto, vai abrir Pronto, vai abrir aqui e tal E coloquei no mercado Tá aqui a venda Vou deixar aí Não sei quantos dias Pode ficar no mercado Mas vou deixar aí Beleza? Se conseguir vender Vou mostrar pra vocês E se eu não conseguir vender Vou tentar vender Mais barato ainda Eu acho que vou vender Por mil tokens Que vai ver se eu consigo Tá bom? Tá aí Aqui tá bloqueado Não consigo nem vender Nem bloquear Nem mandar Como você pode ver Qualquer coisa Eu vou mandar pra outro Outro lugar aí Outra Outra plataforma Ver se eu consigo vender Tá bom? Então, galera É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Mais uma prova De pagamento aqui Beleza? O jogo em si, galera O jogo em si É esse daqui Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui o jogo em si Pra vocês verem Aqui como é que é o site Vai que vocês não lembrem Do site Esse aqui é o site Viu, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pronto, esse aqui é o site Como você pode ver Já tem já Movimentação financeira O contrato daqui Tá aqui Beleza? Exatamente Eu acho que já pode jogar Deixa eu ver Ah, já pode jogar já Certo? Android e tal PC E aqui você Você vai poder jogar Deixa eu botar aqui Android Ver se eu consigo baixar Sim, consigo baixar aqui Pra Android De boa, tá vendo? Então é isso aí Se você quiser jogar Fica à vontade Certo? O jogo está funcionando De boa Exatamente O mercado está um pouco Embaixo Mas isso aqui é normal De todos os jogos NFT Beleza? Então, galera É isso aí Aquele forte abraço Tamo junto Tá legal Que é só o começo E valeu Tchau 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 Tchau